Pessoal, essa é uma notícia assustadora, hein? A Apple vai começar a escanear os iPhones contra a pornografia infantil. Mas vamos entender esse assunto com calma, porque o problema não é isso. O problema é o que pode vir depois disso. Essa notícia foi sugerida por rei voluntário Dom Capistão, jovem dinâmico do século XXI, Matuza Leniel e Satoshi Animoto. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia que saiu lá nos Estados Unidos é preocupante, é muito preocupante, embora a gente precisa deixar bem claro, abuso de menores é uma coisa absurda, evidente que para este objetivo particular a coisa parece muito razoável. Agora, realmente, você começa a ficar preocupado com isso daqui, porque o que vem depois disso, né? Bom, então, vamos entender essa notícia primeiro, né? A Apple tem uma briga com o governo americano já há algum tempo, porque a Apple é uma empresa focada em privacidade, ou pelo menos assim eles dizem, né? A gente nunca sabe, porque no final das contas eles protegem, eles podem até proteger a sua privacidade de outras pessoas, mas no final das contas, se você tem um iPhone, nada te protege da própria Apple, né? E existe uma briga da Apple com o governo americano já há muito tempo, porque o governo americano, em algumas ações contra terrorismo, tráfico de droga, pornografia infantil, etc., pediu que a Apple quebrasse a criptografia do iPhone, abrisse o iPhone, e a Apple se recusou a fazer isso, né? E o governo americano briga com ela, mas ela alega a Constituição americana, a Constituição americana é muito zelosa da privacidade das pessoas, então a Apple tem ganho a esse tipo de causa e não abre as informações de usuários para o governo americano. Porém, evidentemente, ela está sob pressão desse governo. O que está acontecendo? Até a versão 11 do iPhone, existiam aquelas maquininhas da Cellbrite, né? Eu já falei sobre elas aqui em vídeos, acho que eu já falei que não há cápsula também, mas certamente já falei lá no Visão Libertária, e já falei também no SafeSource, que é o meu canal focado em segurança da informação, né? Essa empresa israelense, a Cellbrite, ela tem um aparelho que você pluga o seu telefone, ela quebra o seu telefone, abre todas as informações ali, e é com isso que as polícias nos Estados Unidos, e na verdade no mundo todo, têm usado para quebrar a criptografia do iPhone. Só que esse tipo de coisa, ele se baseia em fragilidades do próprio software do iPhone. O que tem acontecido? A cada nova versão do iPhone, a Apple melhora um pouco a segurança do iPhone, de forma que, até onde se sabe, até aqui, o Cellbrite não consegue quebrar a criptografia do iPhone 12, o mais recente, o mais recém-lançado da Apple. E isso é um problema para o governo americano. Veja, é um problema que eu entendo, né? Eles falam para a Apple assim, olha só, a gente está perseguindo quadrilhas de pornografia infantil, de abuso sexual de menores e coisa e tal. Então a gente precisa que você faça alguma coisa e coisa e tal. E o que parece que está surgindo dessa pressão do governo é justamente essa iniciativa da Apple de ela fazer essa verificação nos iPhones das pessoas com relação a abuso infantil. Só que isso daqui é um problema sobre vários aspectos. Antes de mais nada, é lógico que é um absurdo pornografia infantil, abuso infantil, isso é terrível e coisa e tal. O problema disso é, uma vez que essa barreira da privacidade foi quebrada, você não tem como saber aonde isso vai parar. Até onde o governo vai poder fazer vigilância no seu celular. Daqui a pouco, tudo que você faz no seu celular vai ter a Apple e o governo te vigiando. Já é mais ou menos assim, tá? Não vou enganar vocês não, já tem muita coisa do que você faz mas que é espionado pela NSA por outras empresas. Mas a verdade é, os aplicativos de mensagem peer-to-peer com criptografia peer-to-peer, que tem tudo criptografado, o WhatsApp, por exemplo, e outros, Telegram, e outros aplicativos desse tipo, ainda tem um grau de proteção bastante razoável. O governo ainda não consegue invadir muitos desses aplicativos. E o problema que eles têm é justamente esse, né? Então, o que a Apple tá fazendo é justamente tentando chegar no meio termo com o governo pra verificar esse tipo de coisa no seu telefone. O problema é o que eu falei. Isso daí, meu amigo, eu até concordaria. Eu, voluntariamente, na hora de comprar um iPhone, aceitaria esse tipo de opção. Pode vascular, não tem problema nenhum. Eu acho que é uma causa que eu aceito. O problema é esse tipo de coisa. Uma vez que foi colocado, e não vai ser colocado voluntariamente, porque se colocar voluntariamente o cara que é realmente um abusador de crianças, ele vai dizer não, não aceito, né? Não tem como ser voluntário nesse caso. Mas uma vez que rompido esse padrão, a partir daí, meu amigo, não tem mais nada que limite. A Apple pode checar se você tá pagando as contas em dia, se você não tá devendo imposto, se você não tá fazendo uma coisa ou outra, não tá traficando mercadoria de um lugar pro outro, sem passar, sem pagar imposto pro governo. Enfim, todos esses crimes abstratos, absurdos que tem por aí, que só interessa ao governo repreender você, que não são crimes reais, porque contrabando não é crime real, tráfico não é crime real, nada disso é crime real, tudo isso é simplesmente comprar num lugar e vender no outro. Ninguém tá sendo prejudicado, ninguém tá sendo obrigado a comprar nada, nem a vender nada pra você. Então não tem crime aí, né? Só o governo que encara como crime, porque você não tá dando a parte dele, não tá pagando a taxa de proteção da máfia, né? Então, ou seja, isso daqui abre um precedente muito preocupante. A gente já sabe, eu já falei pra vocês há muito tempo, se você tem preocupações com privacidade, é uma preocupação, é lógico, é uma coisa muito sensível, mas a coisa não para por aí, tá? Não vai ser só em mensagem que ela vai ver, ela também vai identificar quando, por exemplo, isso existe, infelizmente, adultos que se fazem passar por crianças e pedem nudes de crianças, convencem crianças a mandar fotos nuas pra eles, e o próprio iPhone vai detectar, é muito comum uma criança ter iPhone, não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o iPhone é muito caro, mas lá fora isso é relativamente comum, o iPhone não é algo absurdamente custoso lá fora, então a ideia é que justamente ele vai identificar esse tipo de coisa para evitar esse tipo de assunto, né? Então, segundo eles, não que vai ponderar a necessidade de privacidade com segurança digital das crianças, o problema é esse. No momento que você começa a ponderar a privacidade, meu amigo, ela já não existe mais, já acabou, você não tem mais privacidade. Bom, a verdade é, há muito tempo que a gente sabe que nesses aplicativos todos, mainstream, tanto do iPhone quanto do Android, não existe essa coisa de privacidade, né? Já se fala hoje em dia de uma série de alternativas para você ter um celular com um pouco mais de privacidade do que você tem hoje. É importante você ter em mente que no momento que você tem um desses celulares, meu amigo, o governo sabe de tudo o que você está fazendo ali, não tem essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.